Se você utiliza o periférico controle pra jogar Fortnite, recomendamos assistir esse vídeo segundo por segundo até o final. Porque esse vai ser o tutorial mais atualizado do YouTube, que vai te ensinar a como você pode estar tirando totalmente o input lag desse periférico aqui no Fortnite. Salve salve rapaziada ligada no canal da Prota. Como muitos de vocês sabem, praticamente 80% de quem joga Fortnite utiliza um controle, na maioria das vezes pra jogar. E essa boa parte é bem provável que utilize o console como principal plataforma pra usufruir aqui do jogo. Mas e se eu falar pra vocês que esse periférico, que é o controle, ele é o periférico que mais possui desvantagem aqui dentro do Fortnite, você acredita? Pois é, o controle tem as suas vantagens e as suas desvantagens. A principais desvantagens dele com certeza é a questão do input lag, que ele é muito atrasado e desatualizado e possui um tempo de resposta extremamente alto com relação ao mouse e teclado. Fora que também é muito mais limitado, possuindo funções que você tem que utilizar 3 botões ou mais pra estar conseguindo vincular funções extras. E isso com certeza acaba te atrapalhando, diferentemente de um mouse e teclado. Onde você só precisa apenas colocar uma função por tecla e ser feliz. Mas acontece que nós estamos aqui justamente pra ajudar você que joga Fortnite em um controlezinho. Vamos passar pra vocês dicas extremamente avançadas e escondidas por proplayers de como vocês podem estar tirando praticamente 100% do tempo de atraso de resposta do seu controle. E vai por mim, cara. A partir do momento em que você fizer isso e usar nossas dicas dentro do console de vocês, você vai virar outro player. Muito mais consistente e muito melhor. Muito mais preciso. E vai ter uma melhor experiência aqui dentro do Fortnite. Mas antes de prosseguirmos, gostaria de pedir a vocês que estão nos assistindo, pra não se esquecerem de deixarem o like e também de se inscreverem no canal. Pois como já falamos aqui inúmeras vezes, é sempre importante vocês estarem nos acompanhando. Pois vídeos pra console aqui praticamente não falta. Então se você utiliza um console ou controle, vale a pena você ficar por dentro das novidades. E por fim, gostaria de pedir a quem puder nos ajudar na loja de itens do Fortnite que fique à vontade. A nossa tag lá é Protagings. A partir do momento que vemos que muitos estão nos apoiando, ficamos extremamente felizes. E assim, continuamos trazendo dicas atualizadas pra todas as plataformas. Então se você quiser nos dar aquela força sem gastar nenhum centavo, é só utilizar nossa tag lá na loja do Fortnite. Então é isso, eu sei que eu já enrolei demais. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom meus amigos, eu gostaria de falar pra vocês que esse vídeo aqui vai ser dividido em duas partes. Só que serão as duas partes em uma mesma parte. Uma vai ser a parte que a gente vai mexer nas configurações do controle dentro da aba de console. E a segunda configuração vai ser as opções que vamos estar configurando diretamente dentro do Fortnite. Pra assim você ter uma configuração completa dentro do seu jogo. Tanto internamente no videogame, quanto dentro do jogo. Quer aprender as principais habilidades digitais da atualidade em menos de duas semanas e começar a faturar em dólar no conforto de sua casa? Acesse o link na descrição e descubra como. E bom, pra nossa primeira dica, o que você vai fazer é abrir as configurações internas do seu videogame e estar vindo até a aba de acessórios. Pois querendo ou não, quando falamos de controle, estamos nos referindo diretamente a um acessório. Ou no caso, um periférico. E chegando aqui, o que você vai fazer é virar até a aba de controles e a gente tem uma configuração bem básica pra estar fazendo. A primeira delas é a intensidade da vibração. Então o que você vai fazer é deixar na forte. E sim, a gente vai utilizar forte no console. Mas dentro do Fortnite a gente vai dar uma alterada nela. E por isso, você vai vir na intensidade do efeito de gatilho e você vai colocar na forte também. Depois você vem no método de comunicação. E você vai estar alterando pra cabo USB. Rapaziada, vai por mim. Ajuda muito utilizar o cabo USB ao invés de utilizar o Bluetooth. O Bluetooth por si só, ele possui um baita de um delay. Porque querendo ou não, é uma coisa que não é cabeada. E a maioria das coisas que são sem fio, elas costumam ter mais atraso do que as que são com fio. Então o que você vai fazer é pegar um cabo que você utiliza pra carregar o seu controle e conectá-lo diretamente ao console. Fazendo isso, meu parceiro, você vai estar tirando um baita de um input lag de um atraso no tempo de resposta no seu videogame. E também do seu controle, obviamente. Após terem feito isso, o que vocês vão fazer é estar procurando uma opção. A de baixo, que é a software de dispositivo do controle sem fio. E aqui você vai verificar se o seu controle está na versão mais recente. Se ele estiver na versão mais atualizada, obviamente vai aparecer uma mensagem na tela falando que a versão mais recente do software do dispositivo do controle sem fio já está instalada. E isso significa que você está utilizando a versão mais nova possível do programa do seu controle. Depois disso você aperta em ok, e agora a gente vai até a aba de teclado. E sim, alguns testes gringos revelaram que algumas configurações que a gente coloca na aba de teclado e mouse dentro do videogame, acabam interferindo diretamente nas configurações do console. Eu estou aqui na aba de mouse e teclado, e o tipo que você vai colocar é em português Brasil, e a repetição de teclas de intervalo você vai colocá-las em curta. E depois disso, a repetição de teclas vocês irão colocá-la no modo rápido. Agora você vai vir na opção de mouse, e o tipo de mouse você vai estar colocando em destro. E obviamente eu creio que vocês são destros. Depois você vem na velocidade do ponteiro, e você vai deixá-las em normal. E isso aqui é como se fosse a sensibilidade interna do controle. Após terem feito isso, vocês vão entrar na aba de áudio, e vão estar desabilitando o áudio 3D para a alto-falante da TV. Após terem feito isso, vocês vêm na última opção de áudio, que é formato, e você coloca ela em PCM linear. PCM linear, ela possui uma qualidade mais inferior. Porém, por ela ser mais inferior, ela vai focar em outros pontos que é o FPS dentro do seu console. E também o input lag. Então com certeza ajuda você pra caramba. Então altera essa parada aí. Bom, as configurações que a gente faz dentro do console a gente já fez. Então o que eu vou fazer agora é abrir o Fortnite para dentro do Fortnite fazer as nossas últimas configurações, para estar terminando de deixar o nosso controle no jeito. Para você estar tendo uma melhor experiência dentro do jogo. Então eu vou abrir o meu game e já volto aqui com vocês. E bom, já dentro do Fortnite, o que vocês vão fazer é entrar dentro das configurações gerais, e vocês vão rolar até a aba de jogo. Chegando aqui, vocês vão procurar pelas quatro opções de construção. E essas quatro opções de construção são muito importantes para você ter todas elas habilitadas. Você que joga em PC não é tão importante assim. Mas se você utiliza o controle para jogar, é crucial que você utilize as quatro opções. Mas elas querendo ou não, elas tem um papel extremamente importante na hora de você estar construindo e editando dentro do jogo. São elas que vão fazer você ter aquela edição 3, 4, 5 vezes mais rápida que comum. Então se você não utiliza essas opções habilitadas, meu parceiro, habilite-as imediatamente dentro do seu Fortnite. E depois disso, você vai vir na opção de modo de baixa latência de entrada. E vão estar habilitando ela caso esteja desabilitada. É uma opção que ela ajuda pra caramba na hora de você utilizar o controle dentro do jogo. Principalmente se você é daquele player extremamente competitivo que cada coisinha conta. Então essa opção com certeza vai te ajudar demais. E após terem feito isso, você vem aqui nas opções de replay e vocês vão desabilitar todas as quatro opções que a gente tem aqui. Gravar replays e equipes grandes, gravar no modo criativo e indicador de gravação. É muito importante vocês estarem jogando todas elas pra escanteio, colocando-as ali no modo desligado. Você vai vir aqui na aba de interface do jogo e vai colocar em 70%. E a última opção que é modo criativo estatísticas do desempenho da volta, você irá colocá-las no desligado, pois é uma opção que ela só serve pra ficar te atrapalhando e aumentando o input lag do seu Fortnite aqui no console. E aumentando, obviamente, o delay. Depois disso, você vem na aba de opção de controle e aqui você vai desligar a vibração do seu periférico. Pois a vibração, ela atrapalha muito, você que quer ter uma melhor experiência. Depois disso, você vai descer até a aba de zona morta e vai colocar em 10%, tanto no analógico esquerdo quanto no analógico direito. É muito importante ser 10%. Colocou 10%, você vem aqui para os gatilhos adaptáveis. O que você vai fazer é colocar a mesma opção de gatilhos adaptáveis que estamos mostrando agora pra vocês. Os dois ligados e a intensidade no 8 e a posição inicial do gatilho, a gente vai utilizar no 1. E essa configuração que a gente faz é pra tirar totalmente o delay que possui nos gatilhos. E agora pra finalizar o vídeo com chave de ouro, você vem aqui na aba de controle sem fio e utiliza um botão fake pra estar tirando o delay da sua edição. Mas afinal, o que seria esse botão fake? É nada mais nada menos do que um botão que não existe. Um botão virtual que você vai utilizar no seu controle. E pra isso, você vai pegar e colocar a bolinha como opção de alternar modo, o botão L3 com a função de editar, e o botão setinha para a direita com a função de alternar modo. Basta fazer isso e tá feito. E meu parceiro, você tirou totalmente o delay da sua edit aqui dentro do Fortnite. E calma lá que ainda não acabou. Tem a dica secreta que falamos no nosso vídeo que vai ajudar muito, que é você vir até a loja de itens e estar utilizando o código protagames. Com certeza essa dica vai te ajudar muito a estar tirando o input lag do seu Fortnite. Tá duvidando? Então coloca aí e vai testar pra você ver. E vai testar pra você ver.